Olha só, vamos falar agora de uma portaria do Ministério da Pesca que libera novos pedidos para sessão de uso em águas da União para os reservatórios de furnas e ilhas solteiras, viu? O que deve beneficiar os agricultores. E sobre a liberação de mais capacidade, quem chega agora para essa conversa comigo é Jairo Gunde, que é diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, ABI Pesca. Muito bem-vindo. Boa tarde, Jairo. Muito boa tarde, Simone. Prazer mais uma vez estar aqui conversando com o nosso público, especialmente falando do nosso público da pesca e agricultura. Prazer é todo nosso em tê-la aqui mais uma vez no nosso canal, viu? Jairo, essas portarias aí que permitem esse contrato de concessão e de uso, né? De sessão de uso, é mais um fomento para a pesca, não é? Em relação aos reservatórios, então, de furnas, como eu falei, ilhas solteiras, quanto, então, pode chegar essa produção? Quanto que pode aumentar essa produção? Simone, primeiro a se dizer que desde que os governos, né? O Poder Executivo passou a fomentar a sessão de águas da União e rodar de fato esse projeto, o Brasil se tornou um player internacional de exportação. Por quê? Porque você não consegue exportar sem você ter uma certificação básica. Então, a partir do momento que a gente começa a fazer essas sessões, começa a regularizar essas áreas, a gente começa a estar em condições de disputar um mercado internacional, porque as indústrias passam a ter um produto com compliance, atendendo as exigências ambientais a nível internacional. O reflexo disso mostra, nos últimos 10 anos, a atividade do agronegócio que mais cresceu, mais de 5% ao ano, o crescimento da produção da agricultura. Comparando com outras proteínas de origem animal, e até mesmo de origem vegetal, superam muito. Algumas proteínas até tiveram retrocesso no crescimento nos últimos anos, enquanto que a agricultura a gente continua crescendo. Essa medida que o MPA ditou com essa portaria libera a capacidade de suporte que estava preso nominalmente. Foram cedidas nos antigos parques aquícolas que nunca funcionaram, há de se dizer, por sinal, porque cada reservatório tem uma capacidade de produção limitada. Então, quando você faz a sessão, aquela capacidade é composta naquele cálculo. Então, para que você não tenha uma atrofização daquele ambiente aquático, não tenha nenhum dano ambiental, fica-se reservado àquele ambiente. Só que se você não executa a produção cedida naquele espaço, você nem produz e nem deixa quem quer, de fato, produzir, produzir porque fica sem acesso. Então, o que o Ministério fez foi zerar a conta, passar limpo e refazer o cálculo de quem não estava produzindo, libera e agora abre-se novamente, relarga mais uma capacidade de suporte estimada em 35 mil toneladas. Isso é equivalente a praticamente três grandes indústrias que possam ser instaladas nessas regiões com abastecimento dessa produção anual. Isso é muito relevante, relevante especialmente para o Estado de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso e Minas, porque já vem logo atrás do Paraná, nessa disputa de produtividade, especialmente direcionada ao mercado das exportações. Como você falou, tem essa cota aí, em relação a furnas e ilhas solteiras, mas cada uma, o que significa essa capacidade aí, quando a gente fala nessas duas, furnas e ilhas solteiras? Estamos falando de 35 mil toneladas a mais que possam ser cedidas agora, de fato, a quem vai produzir de verdade. Considerando o ponto de equilíbrio para cada frigorífico em torno de 400 toneladas mês, nós teríamos aí, num ano, então, em torno de 5 mil toneladas, vamos colocar, como ponto de equilíbrio para um pequeno frigorífico se estabelecer e se tornar viável. Então, 35 mil toneladas são sete frigoríficos que se viabilizam, ou pelo menos três grandes empreendimentos que possam acessar o mercado internacional. Isso é geração de emprego, geração de renda na região e sempre dentro das regras de sustentabilidade. Vai promover o crescimento, não só da atividade, mas o desenvolvimento social dessas regiões a qual esses lagos acabam circundando. Desenvolvimento social, como você falou, a gente vê também essa possibilidade até de exportação, não é, Jairo? Aumentando aí quando a gente fala de outros mercados. Sim, nós abastecemos o mercado americano, da parte da agricultura, 80% segue para um mercado americano. Nós teremos condições de atender ainda mais o próprio mercado americano e canadense. Hoje nós estamos justamente limitados às questões de certificação. Nós poderíamos estar vendendo mais, nós temos condições de produzir mais, mas estamos presos a justamente essa capacidade de regularização, a parte burocrática que está matando o Brasil. O custo do Brasil está matando o Brasil. Uma medida como essa é um grande passo, uma grande sinalização. Parabéns ao ministro André, parabéns a toda a equipe do Ministério da Pesca, que dá um passo importante aí para que a gente possa regularizar mais áreas e a gente assim conseguir ampliar nossos contratos de exportação e engalharmos novos clientes. Importante também, o próximo passo que o Ministério faça é que também não só faça o que foi feito aqui, faça em outros reservatórios também essa limpada dos parques aquícolas que não andaram, para liberar para quem quer de fato produzir e que se possa priorizar quem já está na atividade buscando exportação para que eu acabe não criando novamente o mesmo problema que a gente passou aqui praticamente 20 anos com licenças presas e nunca saíram do papel. Aquicultores que nunca botaram o pé na água. Temos aquicultores de verdade querendo crescer, fazendo investimentos pesados. É importante que se fortaleça justamente esse pessoal que já está na atividade e precisa justamente ter a garantia para que o ponto de equilíbrio deles possa ser superado e eles possam avançar e gerar trazer o desenvolvimento para essas regiões por consequência. Então, quais seriam esses reservatórios que poderiam liberar mais a capacidade de, como você falou, dar essa seção para quem realmente quer produzir de forma sustentável? Nós temos 76 reservatórios federais no Brasil. Em todos eles, praticamente, nós temos os mesmos problemas. Temos, por exemplo, no reservatório de Chavantes, entre São Paulo e Paraná, a mesma situação. No Paraná, nós temos reservatórios no mesmo cenário. No próprio São Francisco, nós temos alguns reservatórios sobre o mesmo cenário. E nós temos... Bom, em todos eles, praticamente, o cenário acaba sendo o mesmo. Muito já foi feito, muitos desses parques já foram desfeitos e já foram cedidos, já foram feitos os contrastes de sessão para os agricultores de fato. Mas ainda temos esse trabalho a fazer em praticamente todos os 76 reservatórios federais para que a gente possa avançar. Está certo. E o Jairo Gund, que é diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, a ABPESCA. Jairo, obrigada por essa conversa aqui. E a gente volta a falar aí quando esses novos, quem sabe, outras sessões ocorram. Jairo, obrigada e até a próxima. Um abraço mais uma vez. Agradecendo a oportunidade aqui de estarmos falando um pouquinho mais sobre a atividade do agronegócio que mais cresce no Brasil e no mundo, atividade mais sustentável e que oferece a proteína mais saudável aos consumidores. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.